E aí filhas, tá começando mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje um vídeozinho de comprinhas pra vocês Só que gente, eu tenho coisa pra falar pra vocês antes de mostrar É... dia 13 de julho, eu e Mago ia sair pra comemorar o dia dos namorados, que é dia 12 de junho E aí nisso eu saí pra comprar uma roupinha, e vocês sabem né, que sempre que eu saio pra comprar uma coisa Eu me empolgo e compro coisas a mais Só que tipo, acabou não saindo, deu godente, acabou não saindo e eu acabei não postando pra vocês Aí se comprinha aí de 13 de junho, eu falei é, vou aproveitar e vou mostrar essas coisas que eu compro pra vocês Que são bem esterossas, estão assim, pouquinhas sabe, mas vocês sabem que eu hoje vou mostrar tudo pra vocês Aí eu vou aproveitar e vou mostrar o lugar de 13 de junho pra não perder aquele vídeo, não perder aquelas comprinhas E vocês não ficarem por fora de nada, certo? Então vai rodar aí agora, o vídeo é de dia 13 de junho, tá bom? Então se comprinha é do dia 13 e depois a gente volta aqui pra dia de hoje, certo? Então bora lá E eu saí pra comprar um vestido para esse dentezinho E acabei, sabe como eu sou né, exagerando Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei E dessa vez eu vou trabalhar com preços que vocês sempre pedem pra eu colocar preço Pois, passei na farmácia, né, comprei nosso sabonete Aqui eu só uso monange e agora ele tá no alinho que também usa monange Então vou comprar o seu, eu tirei esse homem do lixo assim, eu reguei Tipo uma planta morta, reguei, pô Agora só, antes só usava sabo em pedra pra tomar banho Ele reta quando eu falo isso Agora usa monange, pense aí, moleque Enfim, todo dia eu falo pra ele Eu sou a sorte da sua vida E todo dia ele me diz também, mas enfim Comprei esses dois sabonetes aqui Monange, sabem que eu gosto E a gente comprou também esse desadorante aqui A bove, né Isso aqui foi da farmácia Ai, né, escovinha também de dente Certo? Só isso aqui, gente R$64,00 Juro, fia Também fiquei besta Mas eu precisava, né Nesse caminho de atrás de um vestido Minha cana quebrou No meio do que minha cana quebrou Eu tive que comprar uma sandalinha Na verdade eu saí já Ia atrás de um vestido verde E uma sandalinha verde Né, uma valenha verde Aí no meio do que minha cana quebrou E aí eu acabei comprando a sandalinha verde, né Tá assim, uma base assim, suja Porque como minha cana quebrou Aí eu fui caminhando pela rua descalça mesmo Aí quando eu fui experimentar já sujou Mas olha aqui como ela é lindinha E eu tenho dificuldade de me achar essas sandalinhas Essas valenhas assim, bonita R$39,40 Não é do pezão, é dificuldade Aí eu amei essa daqui verde Que eu tava precisando Tá vendo? Linda E aí também eu comprei essa branca aqui, ó Que eu também tava sem sandal A baiana branca também tá suja Porque eu usei ela Essa daqui eu já vi um caminho todo Essa daqui eu só experimentei e sujou E essa aqui Mas ela é bonita Só tá podre, né Encarnida Porque eu acabei de usar ela Meu Deus, inclusive tá em cima da cama aqui Sem noção Mas enfim Nessa linha Caminho até o vestido Né, passe na lojinha de acessórios Com o prêmio glóis da Maxi Love Mas dessa vez eu peguei um rosa Na verdade eu queria um dos paredes Eu cheguei aqui em casa Que eu vi que era um rosa Tá vendo? Peguei esse daqui Gente, pra mim o melhor glóis É esse da Maxi Love Peguei esse glóis da Maxi Love Peguei esse glóisinho aqui também Porque eu achei ele tão bonitinho Só por isso Só por beleza Achei ele tão bonitinho Tá vendo? Vou fazer uma coleção de glóis Vocês vão ver Aí eu peguei dois pinces de língua Que vocês viram aí Que eu tô sem Vocês lá do Insta Me cobrando o rosto pra eu colocar Aí eu peguei esses dois Esse aqui Parece até aquele tal do plugzinho Olha esse aqui Peguei esse glóis Peguei esse pince de língua Tá vendo? E peguei esse aqui mesmo Que é o normalzinho Esse aqui Tá vendo? Que é o bem mais normalzinho E aí peguei pince de umbigo também Que o meu tá aqui Há mais de 15 anos já No umbigo Peguei esses dois Tá vendo? Lindo, lindo Esse V R$4,00 Esse verde E esse daqui É tipo um pezinho Tá vendo? Não peguei direito Não levar Eu peguei E aí peguei esse aqui também Esse aqui já é azulzinho Tá vendo? Peguei esse aqui também Lindo, lindo, lindo E aí quando eu cheguei lá Na loja de vestido Que eu sempre direto Eu vou nessa lojinha Na última vez que eu fui lá Eu vi esse cropped aqui Aí eu fiquei muito afim de levar Mas acabei não levando Tinha em casa e me arrependi Aí quando eu voltei lá Ele tava lá me esperando E ele é o único do único, gente Aí ele tava lá me esperando Falei, é pra ser meu Peguei e trouxe Ele foi R$35,00 Olha que lindo Muito lindo, gente Esse azulzinho Feche E tinha esse maior Não, maior não é bóris Sempre confundo com maior Tinha esse bóris também Que tava lá No dia E eu acabei não pegando Tava de R$38,00 Ele subiu Pra... Vixe, tá tudo embolado aqui Mas eu nem sei o preço Qual foi o preço dele Aí ele é todo Bem cavadão, sabe? Bem feche Olha aqui Muito lindão Vai ficar lindo Com aquelas B1 Aquelas B1 Onde que eu comprei Lembra? E... Ah, os vestidos Eu acabei pegando O vestido verde Que é esse aqui Vai ficar bem mais bonito Vocês vão entender Bem mais no corpo Peguei esse vestidinho verde aqui Ele é lindo Fica perfeito no corpo E esse vermelho Que no final das contas Sai na mente Pra usar verde Hoje acabou Que eu acho que eu vou usar vermelho Olha Que lindo No corpo também Vai ficar perfeito Eu não tenho essa de Comprou Vou ter que lavar pra vestir Não Ah, foi 78 reais Esse vestido 78 reais Mas enfim Não tenho essa de Lavar pra vestir não Entendeu? Não sei calcinha E biquíni Mas os vestidos Eu já vou usar Meu amor Ele agora Inclusive Agora, agora, agora Eu já vou usar ele O ruim é que tipo Eu não tenho uma sandalinha vermelha Aí eu acho que eu vou botar Com essa da Bahiana Aqui, ó Que eu acho que vai combinar Enfim Vocês já viram aí, né? Agora eu vou mostrar as coisinhas De hoje Gente, hoje Eu fui na rua Na intenção De comprar só umas coisinhas Assim Pra Maitê Pra presentear ela Pra quem não sabe Maitê é a minha afilhada Né? Eu ainda não entreguei As que eu comprei Da outra vez Pra ela Porque ela mora No interior E eu tô sempre Comprando e guardando Até ver o dia Que eu vou ver ela E entregar ela Certo? E aí Vocês sabem, né? Que eu me emociono Com esse negócio de comprar Vou comprar uma coisa Compro outra E aí Ó Deixa eu mostrar A isopinha Da outra vez Ainda Só quem assistiu Vai lembrar Que eu peguei Esses dois conjuntinhos Aqui pra ela Ó Coisa mais linda Que é esse vestidinho É vestidinho não É um conjuntinho É É um conjuntinho Olha que lindo Esse aqui foi da outra vez Tá vendo? Coisa mais fofa Eu acho que ainda vai demorar Dela vestir Né? Porque ela é bem Pela assim Pelas mídias Que a Fela me manda Ela é bem miudinha Mas é bom Aí eu peguei Esse E esse eu guardando Tá? Daqui a pouco Chegou lá A menina já tá com 15 Ela vai fazer dois meses ainda Olha Daqui a pouco A menina já chega E a menina já tá com 15 anos Aí teve esse outro conjuntinho Aqui também Tá vendo? Esses dois Da outra vez Que eu peguei pra ela E dessa vez Eu peguei Essas pecinhas aqui Gente Meu Deus Eu fiquei louca Gente Louca, 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 louca Tinha várias pecinhas aí De menino também Seu louco Tirou logo aqui Esse preço Não suporto Presente com preço Não suporto Eu amo essa lojinha Ela é super baratinha Toda vez que eu vou lá Eu vejo várias meninas Comprando seu Enxoval todo De criança Sabe? Lá Ela é perfeita Eu comprei essa meia aqui Tá vendo? Eu achei ela bonitinha Não achei feia Eu não comprei Esses pazinhos De meia Certo? Muito fofinho Esse pazinho De meia Comprei Esse Esse macaquinho aqui É É um macaquinho Esse macaquinho aqui Comprei dois Comprei um Na intenção De pegar um pra ela E um pra Marie Vocês sabem Que Marie é minha prima Eu peguei esse lilás Coisa mais linda Eu vou tirar todos Do saco Porque Depois vocês vejam assim Tá vendo? Aí vem com um lacinho Aqui ainda Meu Deus do céu Hoje em dia Fica a coisa mais linda Do mundo Olha Peguei esse lilás Lilás é minha cor preferida Gente Amo lilás E peguei esse aqui Nessa corzinha assim Meio Laranja Mostarda Talvez Tá vendo? Aí eu vou ver Qual eu vou dar quem Se eu dou a Marie Qual Se o lilás eu dou a Marie Ou se esse aqui Que eu dou a Marie Tá vendo? Coisa mais linda Lembrando Pra vocês não se embolarem Junto comigo Que eu sempre embolo Marie É a minha prima A nenenzinha Que eu posto direto Pra quem me acompanha No Insta Ver mais vezes E Maite É a minha afilhada Que no caso É a filha Da minha amiga Entendeu? Que ela me deu Pra eu Ser madrinha Enfim Aí eu comprei mais um conjuntinho Pra Maite também Só comprei aquele lá Pra Marie Ó Esse da Minnie A minha tá cheia de coisinha Da Minnie já, gente Eu já dei umas de duas peças Eu fui uma Da Minnie Olha que lindo Eu amei, gente Muito fofa Não sou muito Chegando essas roupinhas De menina, não Morro de medo De engravidar Morro Mas Eu já falei Com Deus Deus Se um dia eu engravidar Eu quero ter um menino Meu sonho Minha família Ser vários meninos Homem Né? Todos os filhos que eu tiver Ser homem Eu acho Legal ter filho homem Eu tinha um Há um tempo atrás Eu tinha um afilhado homem O babado Esse menino, gente De uma forma Mas Não é mais meu afilhado Enfim É Comprei Essa paleta aqui De sobrancelha A minha outra caiu E quebrou Toda novinha Minha Lá na lojinha de 10, gente Tem tudo de maquiagem Pra quem gosta de maquiagem Tem de literalmente tudo E tudo apenas de 10 Juro Olha esse aqui A filha Peguei outra Acho que não tá focando, né? Mas enfim Essa paletinha aqui, ó Certo? Enfim Essa paletinha aqui de 10 Deixa eu ver Quem assistiu o vídeo da viagem Né? Viu que Mago Comprou Davi 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 é mal Fia E aí eu fui lá E comprei uma pra ele Ele nem sabe ainda Peguei e comprei uma correntinha pra ele Mas é aquele negócio Quando eu compro o pau Eu tenho que comprar pra outro Que no caso é meu outro primo Lucas Eu sei que Davi vai gostar Mas eu não conheço muito o rosto de Lucas Mas aí eu comprei logo pros dois Duas correntinhas, ó Que deixa o macho alinhado Fia Essas bem fininhas, sabe? Deixa alinhadinha mesmo Aqui vem com um pingentezinho também Certo? E a outra é mais fininha ainda Essa daqui é bem mais fininha ainda Fia Porque eu boto uma camisa Qualquer camisa de manga E coloco essas correntinhas aqui Não sei vocês Mas eu fico doja Ó Tá vendo? E essa aqui já tem uma cruz Num pingente Aí ele colocou pela de Mago Que é quase igual a essa Só que a de Mago parece mais com essa aqui, ó Tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir Ver a diferença aí Mas essa aqui é bem mais fininha Essa daqui, tá vendo? Bem mais fininha do que essa E... Som perfeita Ainda quase fiquei assaltada Tinha um menino bem me cercando lá Deixa eu mostrar pra vocês outra coisa Vocês sabem que eu tô viciada nessas faixas, né? Aí eu fui pra São Paulo Com uma preta, uma branca e uma rosa Cheguei lá Acho que já falei isso pra vocês Sara tinha todas as cores aí Todo dia Eu botava uma roupa Pegava uma... Uma... Uma faixa de Sara E botava Falar, meu Deus Que eu achei ela só louco pra ir Todas as cores E aí eu achei essa faixa de 5 reais Que onde eu ia só tava achando de 10, 15, eu já achei de 5 reais Comprei logo mais 4 Olha Peguei um azul dessa vez Peguei azul, peguei laranja Tá vendo? Lilás Que é a cor que eu mais amo Que é a cor que eu mais amo e ainda não tinha E uma vermelha Tá vendo? Peguei essas 4 cores agora Aí eu peguei essas 4 cores e juro, gente Vocês sabem que eu faço a linha Andar combinando com tudo Com... Na cabeça Ah, gente Falar nos pés Peguei essa sandalinha aqui, ó Não hoje Quem viu Quem me acompanha no Insta já viu Mas pensei na perfeição Já até usei ela Comprei essa sandalinha aqui, ó Na Estúdio Z Ela é... Gente, vocês não estão entendendo A bicha é super macia E ela ainda é ótima Tipo... Vocês sabem que pra onde eu ia Eu botava... Ou botava uma Kenya Aí eu fui pra linha Havaian, né Agora eu tô na linha Rasteirinha E ela é perfeita Tipo, aí no shopping Uma coisa assim, sabe Uma linha passeio Perfeita E ela é macia, macia, macia Eu tô apaixonada nessa sandália E falar em Kenya Eu tentei comprar uma Porque a minha... Quebrou, né Vamos pra minhas peças agora Eu não comprei muita coisa não Minha meus deixam de 200 conto lá Mas as pecinhas As pecinhas, viu Eu entrei mais nessa lojinha Por conta desse cropped aqui Que eu tô apaixonada Vou botar no corpo aqui junto com vocês Que nem eu sei como é que tá Quando eu experimentei lá Olha aqui Eu fiquei louca Meu Deus Olha, quando eu vi esse croppedzinho Eu falei, meu Deus Já me vejo fazendo um fotão com ele Olha que lindo Eu tô apaixonada E ele tem as mangas assim longas E ele ainda é bem assim Tomara que quer Quando eu botar Eu vou fazer Meu bronze Só pra usar esse cropped Porque eu tinha parado um pouco De fazer bronze Ó Vou botar no corpo Pra gente ver como é ficar Aí eu peguei outro azulzinho Quando eu me achei a coisa assim Mais linda desse mundo Parece com esse Só que a manga Já é menor Fiquei meia coisinha Porque tipo Já peguei um com essa manga Aí assim Eu peguei, né Comigo não tem essa Ó A manga já é menor Tá vendo? Mas é a mesma coisa Só que o azul dele Eu achei muito menininha Muito lindinho Gente Vai ficar muito fofo E nisso que eu vou pegando A parte de cima E essa parte de baixo Esquecendo, né Olha Fica muito menininha Fica bem arrumadinho mesmo Pro evento assim Uma linha pagodinho Ai, gente Eu amo Amo demais Antes eu só gostava De vestir shortinho Vestidinho colado Agora eu fui pra linha Do croppedzinho solto Vestidinho solto E eu tô gostando Ouviu, gente Eu acho até estranho Quando eu boto uma roupa Muito apertada Meu corpo já não reage bem Já fica agulhado Deixa eu mostrar outra coisa Que eu comprei pra vocês Peguei um vestidinho Também Olha que lindo Todo soltinho ele Super diferente Ó Tá vendo Ele é muito soltinho Eu amei esse detalhezinho dele Aqui, tá vendo Assim pendurado Também não experimentei Vou botar no corpo aqui agora Junto com vocês Pra gente ver como é que vai ficar Mas ele Eu achei ele uma gracinha Tinha ele no rosa também Mas aí eu acabei pegando esse aqui Que ainda combina com aquela minha sandália alta Oito meses Vamos com essa minha rasteirinha aqui Vai ficar perfeito, olha Eu gostei dele Achei ele bem Gente, ele é muito levinho Deu pra sentir aí Ele é muito levinho Peguei mais um croppedzinho Ó, eu só peguei cropped Só peguei cropped Peguei esse aqui Que eu achei uma linha bem arrumadinho Tá bem alta aqui Onde eu moro Vi várias blogs com um desse Olha Que lindo É, é assim Olha Eu tô apaixonada Quando eu ver Eu falei Meu Deus Eu vou levar Ele não vai ficar aí não Mas eu olhando bem aqui Eu acho que ele vai ficar grande Agora eu tô olhando bem aqui Eu acho que ele vai ficar grande Mas eu vou botar no corpo Pra gente ver, tá Olha Ele é assim Tem como ficar tomara que caia? Acho que não tem como ficar tomara que caia Mas ele é lindo E ele tá super em alta aqui Perfeito mesmo Vou botar no corpo Pra vocês verem e entenderem melhor Porque assim ficou a linha Cuxi na vela Não foi? Mas calma aí Ai, minha filha Eu peguei a partir de baixo Assim, assim Esquecido Olha Peguei uma saia Vocês sabem que eu faço a linha Andar muito de moto Então quase nunca eu penso Em pegar saia E eu nem tenho Um assim feixe E essa daqui ficou perfeita Perfeita, perfeita, perfeita em mim Essa eu experimentei Eu experimentei um vestido longo também Porque eu tava tendo um vestido longo Só que aí não ficou legal não Olha Essa saia preta Linda também, velho E no corpo ela fica dez vezes melhor Tá vendo? Ela é perfeitona Bem tipo assim Simples, né? Uma saia preta Normal e tals Mas no corpo, meu amor Que é o verdadeiro babado A gente vê a mágica da roupa Acontecendo no corpo Que eu vou botar agora Pra vocês verem, tá bom? E foi só isso que eu peguei Agora deixa eu só mostrar pra vocês No corpo Como é que vai ficar É, se eu não me engano Foi só isso Se eu não me engano Calma aí Gente, olha aqui Esse frappezinho Como é a coisa mais linda Desse mundo Eu acho que Eu botei só de trás Pra frente Ou dá certo? Não Eu acho que eu botei ele De trás pra frente mesmo Mas ele é lindo demais Ele com um shortinho assim branco Uma coisa assim delicada Ele vai ficar linda Meu Deus do céu Eu tô apaixonada nele Às vezes eu acho que eu tô Meia perdida nos meus looks Entendeu? Eu já tenho 22 anos Não dá mais pra mim Tá me vestindo que nem Sei lá, menininha Shortinho cropped Não, eu fico meio agoniada Mas quando eu vejo Uns assim Bem Diferente Eu não consigo reagir Não consigo Sabe? Lembrar que eu já não quero mais usar Essas coisas Eu vou lá e pego mesmo E eu amei esse Eu amei mesmo Só acho literalmente Que tá de trás pra frente É, realmente Eu acho que eu botei de trás pra frente Mas ele é muito lindo Já me vejo fazendo um fotão Sério Eu tô apaixonada Ele é lindo E eu tô numa minha estampa, né? Odiava a estampa Nunca fui fã E agora eu sinto uma minha estampa Retada, olha Mas eu tô apaixonada nele Não tenho muito o peito Fica bonitinho Ai, sério É lindo É lindo Vou pegar esse azul aqui, ó Ó, tá vendo? Que ele é quase igual Só que a manga já é menor Tá vendo? Vou botar no corpo Pra gente ver direitinho Calma aí Gente, olha esse azul Eu tô completamente apaixonada Meu Deus Ele é muito lindo Eu tô me sentindo muito Um jarro preferido de minha bisa Não, Ju Roupa Estampada parece jarro Eu tô me sentindo muito Mas tô aquele O jarro Eu não tô qualquer Tô o jarro Vem aí Eu amei Eu amei Esse azul Meu Deus Isso aí A minha vez fazendo fotão Eu tô toda vez Eu fazendo foto É porque ele é muito lindo Eu amei Esse azul dele Ó Perfeito demais Caralho, véi Olha Também com um shortinho branco aqui Uma sonarinha feixe Uma bolsinha feixe Vai ficar perfeito demais Esse muco já vai ser trocado mesmo Olha Meu Deus Ele é muito lindo Tô apaixonada Demais Juro Aí eu vou mostrar pra vocês Logo o vestidinho Que aí o último cropped Eu mostro junto com a saia Olha o vestidinho Esse vestidinho tem que ficar bom Meu medo era essa cintura aqui, ó Que eu acho que ia ficar caindo Com a tua cintura bem fininha A lisa da Godet Roupa E me cai disso Mas olha ele Ó Só uma coisa assim Menino Não tá um negócio assim Piguete Aí fica menina Calma aí que eu vou botar o vestido Só precisava de alguém pra amarrar aqui Mas olha o detalhe dele atrás Tá vendo? Ele é bem aberto Aí tem esses lacinhos aí Que eu amei Certo? E aqui Vem um decotão aqui na frente Pra quem tem peito Pra quem não tem decotinho Então ficou decotinho aqui na frente E eu vesti de um bem menina E eu já sei quando eu vou usar ele Se prepare que vai ser um fotão romântico Não um casal não, gente Amor de Deus, olha Eu gostei Ficou uma coisa assim comportada Lá tem laranja Lá tem azul Lá tem rosa E alguma coisa falou assim Pegue esse laranja Pegue esse laranja Mas eu peguei laranja Eu não peguei laranja Olha Eu gostei Ui Meu Deus, quase caí Amei Uma coisa assim Menina comportada Sabe? Inocente Nunca viu o mundo Nunca saiu na rua Gostei Eu amei Eu amei mesmo Ai, meu Deus, ela tá afogada Não Tá o suficiente Tá legal Eu gostei Amei mesmo Teu meia hora falando isso, né? Pois Agora deixa eu mostrar pra vocês como ficou esse aqui, ó Que é um croppedzinho, tá vendo? Aqui Aí tá dando pra ver direitinho como que ele é, ó Croppedzinho arrumadinho, normal Certo? Lindo Lindíssimo Ai, gente Esse aqui já deu igual a ideia, ó Eu achei que ele ficou grande Tá vendo? Deixa eu abaixar mais um pouco aqui Já mostra o bico do meu peito Ó Ele tá bem, ó Tá afogado Mas eu achei que ia usar, velho Dá pra usar Se você quiser passar raiva Eu acho que... É, velho Sei lá Acho que não dá, não Eu quero um papel da minha cabeça aqui Eu Quero usar, mas Literalmente não dá Aqui deve ser um... A gente tem que ter o tamanho dele Olha Mas eu gostei dele, viu Eu uso aqui Aqui eu uso Só tá afogado, sabe? Mas eu gostei Ele é bonito Ele entrega o que promete Que é beleza, meu amor Ele é lindo Eu gostei Amarra atrás Como vocês viram aí Tá vendo? Ele é bem arrumadinho aqui, meu amor Ah, meu amor Eu fechava com esse aqui Esse deve ser em mim O que eu vou fazer? É... Vou botar essa sainha aqui agora Pra vocês verem o quanto Ela é perfeita No corpo Olha isso aqui Essa saia É muito linda E ela é, tipo Confortável Olha aqui Nem me impede, tipo De eu me mexer Ela é muito confortável mesmo Ela tem Acho que é lá Aquela que fala Ela é Perfeita Nem me impede De me mexer Não é aquela Que fica grudando, sabe? Que a gente não dá nem pra Respirar, não, fia Ela é perfeita Perfeita mesmo Olha E ficou No tamanho Certinho, certinho E eu tô apaixonada nela Ficou muito linda No corpo Eu acho que eu vou usar ela Que tá pra chegar em Um evento E o tema é Bate-lata Sabe? Vocês sabem que Eu sei que vocês amam Arrumem-se de bate-lata Então aguardem, tá? E eu tava vendo Qual roupa usar E tipo assim Eu gostei dessa saia Eu usaria ela Mas eu me conheço Depois de um copinho Que eu tome De ice Entendeu? Eu vou querer dançar E de saia Eu vou ter que manter A linha comportada Posturada Olha Mas ela fica bem arrumada, viu? Ela dá um close total Eu amei Vou investir mais em saia Só pensei em vestido Mas agora Vou investir mais em saia Vou pegar uma branca agora Ó Muito lindinha E o bom de saia preta Ou qualquer peça preta É que dá pra combinar Com tudo, né? A gente já sabe Se bem, menina Eu tava querendo Menina Era pra mim Meu Deus Lembrei que eu entrei na loja Pra comprar um cropped vermelho Lembrei agora Comprei azul Comprei rosa Comprei vestido Comprei saia E não comprei nada vermelho Ah, não sei Até a faixa Eu lembrei que eu falei Vou pegar uma faixa vermelha Pra usar Mas acho que eu tenho Um close vermelho Que acho que vai combinar Esse close aqui Que minha madrinha me deu Há muitos anos Acho que foi ano passado Que ela me deu Mas não vai combinar Com essa Saia preta, né? Porque tipo assim Não tem minha batilata Ah, mas enfim Foi essa Comprei, vocês gostaram Diga aí Eu amei Calma aí Tá achando que o vídeo acabou? Calma aí Que eu vou trocar meu muco Aqui nesse vídeo ainda Tá bom? Bora lá trocar meu muco Olha, deixa eu mostrar O muco de hoje Tipo um vermelho Um rosa Uma mistura louca Deixa eu falar Fala, Ruth Eu falo que Eu não tô entendendo Qual material que você Entende bem mais do que eu Do muco Inclusive ela ficou Pro material Ah, mas eu nem sei Eu só mando a foto Fala, é esse A gente pegou o que? Cabelo orgânico Na cor 118 E o jumbo Da mesma cor também Só que ele tá meio rosinha Acho que depende do lote Mas não tem problema não Vai ficar bom Vai ficar tipo assim O dela vira trazer O seu, mostra Que inclusive tá top Ela mesma fez Sozinha no dela Linda Vai ficar tipo assim Entendeu? Ela mesma deu O muco de hoje Inclusive a gente já tá na metade aqui Metade? Metade Ó Eu gostei É só terminar agora Tá top Bora lá Vamos ganhar A gente tá conseguindo Sério Sério Isso pra não é da cabeça Tchau 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 Tchau